Da Polónia com arco, vem-nos a próxima ginasta. Bom domínio dos pivôs, um pivô B seguido de outro pivô B, portanto, a soma dos dois pivôs sem interrupção dará uma dificuldade máxima, uma dificuldade D. A dificuldade D vale 65 décimas. Um salto B com rotação do arco, este tipo de elemento será um B de base a contar para o valor técnico. Um bom exercício por parte de Ana da Polónia. Não houve falhas graves a registar, apenas algumas imprecisões que lhe darão uma boa nota de execução, pois elas não foram muito graves. Portanto, uma boa nota para a ginasta polaca é o que se espera. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.